Bom, a verdade é muito difícil comentar este partido Bom, a verdade é muito importante ter a relação ao Mubarak Temos tomado três gols de infante Estou abrindo três gols de infante Estou abrindo três gols de infante E o equip que toma três gols de infante É muito difícil fazer algo em cão? Não quero com isso que está em mérito de Raja Casablanca Mas temos dado muitas facilidades E o Raja foi um vencedor? Raja é um vencedor? Fomos superados em todos os sentidos Espero que isso chegue de lixão dos jogadores Portanto, eu acho que é um vencedor Isso é um vencedor É um vencedor Não, é um vencedor Vamos entender o que as pessoas as pessoas São relacionadas com a lidar 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 com a lidar? Obrigado, professora Obrigado. Obrigado. Eu digamos que os três goles foram goles de nós. Eu tenho uma competição desse nível. Não pode pegar três goles assim. Eu disse que o chavros de não é o barulho, o barulho de estresse, faios e faios. Eu disse que a base do que não é como esse jogador, e que a base do que é o 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 que é. Eu sou o 7 joelhão, eu disse que ele estava fazendo todas as minhas de velho, e que foi o 5 judeus para o que é 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 o que é. Bom, primeiro que não é porque se trabalha ou estuda o rival que vai ganhar o partido. Você dá argumentos aos jogadores, táticos, para tentar contra-arrestar os pontos positivos do rival. Depois, os jogadores agam ou não agam. Eu repito outra vez. O partido vindo muito de cara para a Raja Casablanca com os três golpes tontos de início que tivemos. Assim é fácil. Eu estava muito empolgando o partido. Então, uma outra vez, nós tínhamos três equipamentos para a Raja Baitaú, e isso é o que é muito importante para a Raja Baitaú. Obrigado, coach. Fui. Fui. Obrigado. 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 na hora de pressionar a alajar, daíman, que é muito foca a alajar a alajar, a alajar a alajar, a alajar e, possivelmente, o primeiro gol, a seis minutos pode ser que influenciou na mentalidade dos jogadores a alajar, a alajar a alajar, a alajar a alajar, a alajar a alajar, a alajar a alajar na alajar mas Universe eighteen Particularly such Coach como for chapa a e como as vipas piquem-se de esta derrota. E como as mentiras doce para encontrar o nosso司, atriz entre as plateas e as extremidades no alianza. Quanto a zona de contundência. A localização do estado, oING esistente, o que oES que nosurras a fazer com a gente do, o que estamos fazendo? Eu não entendo a língua ingles, mas não entendo a língua ingles. Isla ingles. No, não entendo a língua ingles. Então ele disse que receber três gols no primeiro minuto do jogo irão afetar a mentalidade e a mente dos jogadores E agora temos que pensar no próximo partido E agora temos que pensar no nosso segundo jogo Obrigado 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 Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.